Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, eu tô aqui no meio desse apocalipse terrível Desse monte de chuva aqui para mais um episódio de Minecraft The Last of Us Se você não viu o primeiro episódio dessa saga, cara, o link tá aparecendo na sua tela aí nesse exato momento Clica nele pra ver lá, se você já viu, simbora seguir aqui comigo para a continuação da nossa jornada aqui no mundo de The Last of Us E se você já tá curtindo a série, cara, é só tascar o seu like aí, maroto, meu amigo, é só tascar o seu like aí Aí começou o barulho dos zumbis malditos Cara, eu odeio isso aqui, velho, isso aqui tá muito escuro Cara, acho que é pra cá que a gente tem que vir, eu tenho quase certeza disso Só tomar cuidado aqui com os zumbis, galera Tem um zumbi por aqui, com certeza tem um zumbi por aqui, vamos ver Ali, olha, ali tem, a gente pode pegar ele de forma mais fácil, vem cá, zumbi Beleza Beleza, agora é você Não suba, eu não deixo você subir aqui Não vai subir ninguém Tamo quase lá, vamos aproveitar o ambiente a nosso favor, galera Tá vendo, olha, a gente espera, porque se eu apanhar aqui, cara, olha a minha fome como tá Não vai ser bom O securso aqui, como vocês já viram no primeiro episódio, cara, é muito escasso, são muito escassos, cara É difícil Precisa achar, inclusive, tentar encontrar um baú aqui, galera Seria muito bom se eu encontrasse algum tipo de baú aqui Não encontrei nada Cara, eu tô indo pro lado certo? Tô, né, porque ali, ó Nossa, tá lotado de zumbi, velho Tem um aqui, tem um lá dentro, ali, ó Dá pra ver ele dentro da janelinha Peraí, vamos ver aqui, ó, o que que eu faço Calma, calma, isso, deixa ele cair na água Sempre usando o meio ambiente a seu favor, galera Ai, meu Deus, olha só Tem um cara agarrado na água ali, ó Vamos aproveitar que ele tá agarrado na porta Beleza Essa minha faquinha aqui, olha, não dá dano nenhum, galera Ele falou assim, parece que eu não vou por aqui Será que eu tenho que vir por aqui, então? Ai, caraca, mano O que que ele quis dizer com isso? Não, é pra lá que eu tenho que ir Aqui é uma cerca sem saída Não, é pra cá que eu tenho que ir, cara É pra cá que eu tenho que ir Deixa eu ver aqui, galera, rapidinho Eu acho que tem mais um zumbi aqui, não tem, não? Ai, esse barulho me dá agonia Mas tudo bem Alô, tô entrando dentro da casa Dá licença, tô com fome Vou aquecer alguma coisa aqui no fogão O jogo foi salvo, maravilha Não, não tem nada aqui, caras Velho, que breu do capiroto Vamos ver, galera, cada passo aqui É um milhão de cuidados Mas não tem baú nessa jossa mesmo, hein? Eu tô quase morrendo E não tem baú nessa jossa Vamos lá, dá um baú Finalmente, o que que a gente tem aqui, olha Nós temos comida enlatada Um pedaço de pau, que deve ser mais forte Que a minha dagger Temos tijolos Temos mais um painkiller E mais um glow stick Eu não tenho usado muito glow stick, né, pessoal? Mas não tem pobrema, não É que como eu tô conseguindo Me ajustar A essa faquinha fraca aqui Que eu tava usando Tava indo tudo numa boa Cara, quanto que tem aqui? Os dois tem quatro de ataque damage Então, galera Eu abri esse mapa aqui Sem a textura normal do Minecraft Descobri Quer dizer, com a textura normal do Minecraft Descobri que essa faca Essa shotgun Que são tudo Armas de ouro Então Acaba muito rápido, galera Ah, tá Eu tava ali, olha Tá vendo que eu não podia passar ali? Tá, beleza Aqui tá Pra onde que eu vou agora? Pera Eu não fui ali Não fui? Ah, não, fui sim Tá, eu tenho que vir pra cá mesmo Não tem jeito não É que essas vinhas Tão me confundindo Ah, esse barulho Ah, tem uma escadinha aqui pra baixo E tem um caminho pra cá Vamos ver isso aqui Cara, eu acho que dá pra descer aqui, velho Mas vamos ver aqui primeiro Velho, o barulho desses zumbis É bizonho Caraca, tem dois zumbis ali Eu não posso fazer eu descer ali não, maluco O que que eu vou fazer? Será que eu É melhor eu vir pra cá mesmo? Ir descendo na boquinha da garrafa? Não é Aqui é onde é que eu tava Ah, não Aqui tá bloqueado Tá Aqui tá bloqueado E aqui? Aqui tem um Aqui era o caminho Mesma coisa Mesma coisa Mesma Ah, cara Aqui não parece ser muito caminho de voltar não Eu não sei o que fazer Quer saber? Eu vou de Jerônimo mesmo, louco Ah, eu quero acertar você Acho que eu tenho que pegar minha pistola Não tem jeito não, galera Vou descer a pistolada nesses caras Nossa, foi um tiro só Um tiro certeiro Caraca, eu matei um golpe também Acho que eu não precisava ter gastado a minha bala, viu? Um tiro certeiro em seu coração Tá, beleza Eu tava do outro lado Agora é seguir pra cá mesmo, né? Tudo numa boa Tudo numa boa Ah, meu foda que você tava Que eu tive, não Não, não, não Ufa Quase que foi Pro beleléu Calma, galera Tá tendo mais incidência de zumbis Isso não é bom Tem outro ali, cara Tá, tá, beleza Tem dois Ai, meu Deus do céu Acabem que ele ficou parado Que nem um bobão Seu bobão Seu bobão Vem cá Olha o Dibri Caraca, mano Tem uns que eu mato numa porrada, velho Melhor pra mim, né? Tem um carro Vocês estão vivos? Ah, rapaz Beleza Olá, estranho O que você está fazendo aqui? Ah, sei lá, né? Tô tentando sobreviver Não sei Eu estou deixando essa cidade E vocês também deveriam fazer o mesmo Isso é impossível Estou com medo Algumas semanas atrás Nós mandamos um cara Para encontrar suprimentos Ele nunca retornou Aí eu falo Mas eu tenho armas E eu consigo lidar com eles muito bem E o sobrevivente fala Bom, então se você realmente quer Você tem um caminho que você pode seguir Você pode ir pelo esgoto Não, pelo metrô, né? Tipo, subterrâneo Pelo caminho subterrâneo Ah, não É pelo esgoto mesmo Através do esgoto Velho, eu odeio Quando tem apocalipse zumbi O cara tem que ir pro esgoto Porque ele tem que sempre ir pro esgoto E o que no esgoto tem? Escuridão e zumbi, mano Eu não quero isso, não Mas vamos continuar E como eu chego até lá embaixo Há uma entrada do outro lado da rua Que vai te levar pra lá Mas é muito perigoso o lugar Aí ele fala Eu não tenho muitas opções aqui Aí ele fala Eu te desejo toda a sorte então Mas não diga que eu não te avisei Qualquer suprimento que você precisar Você pode pegar com a gente Obrigado Até a próxima, amiguinho Então vamos ver aqui E aí, beleza? Vamos ver quantas pessoas tem Tem mais aqui Tem o Jeremy Tem o Jonas Tem o Jevachuve Eu tô inventando os nomes e tudo São adeões, né, pessoal? Eles se trocam normalmente Tá Você falou em suprimentos Ah, aqui tem, olha Uma maçã Gostei Vamos comer a comida enlatada aqui, pessoal Porque a gente tá maus Aqui tem mais suprimentos, olha Aqui tem Cala a boca, zumbi Opa Agora o negócio ficou bom mesmo, rapaz Vamos juntar esses dois tijolos aqui Brick, brick Isso, eu juntar e sumir O cambrake Não, não vou mudar, pessoal Vai que some esse trem de poder quebrar vidros, né? Mas agora nós temos botas e uma calça A prova de balas Agora o bagulho ficou louco Que isso, cara? É daqui que eu vim, né? Não Ai, tem um zumbi ali Volta, 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 volta Ai E esse cara aqui fala o quê? Oi, tudo bom? Beleza? Você tá bom? Beleza? Tudo bom? Ah, tá Não, aqui é uma porta sem sair É pra lá que eu tenho que ir mesmo, galera Onde é que tava aquele zumbi? Deixa eu só terminar de conferir aqui, galera Só pra ter certeza que eu não tô deixando Nenhum baú pra trás E lembrando Caso você queira baixar esse mapa Ele é pra Minecraft 1.8 Pra cima, é claro E você vai encontrar na descrição desse vídeo O download, beleza? O link para download Que tem os créditos do criador Eu vou dar uma porra pra nem sumir Tá bad, meu irmão Ele falou que era do outro lado da rua O esgoto Nossa, tem um zumbi que é alufado aqui, velho Eu não consigo acertar ele Ele tá bugado Vamos subir aqui, ó Às vezes dá Beleza, matamos Cara, eu tombei o assassino de zumbi, viu? Aqui outro, ó Vem cá, meu irmão Cara, as minhas armas acabam muito rápido, galera Caraca, mano Esse aqui Eu vou morrer Não, pera, calma Calma Vamos usar o meio ambiente a nosso favor Beleza Tá vendo? Olha, ele tava rápido Ele ia vir na minha direção Mas eu trouxe ele pro murão aqui Que eu podia bater nele se ele me encostar É tudo questão de logística Tem um caminho pra cá Eu odeio quando os caminhos se dividem Nossa senhora, tem um zumbi lá em cima Pera, 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 pera Calma, calma, calma É, pra cá eu já vi que não tem nada Ah, velho, eu odeio esses montes de caminhos Olha lá, tá vendo? É um monte de caminhos diferentes, cara Tem um parkourzinho aqui? Não Vamos ver isso aqui Foi caminho fechado Ah, não, isso aqui é só um caminho fechado Pera aí Sei lá, velho Parece que Será que tem um parkour ali? Eu não tô vendo direito Porque olha só Ah, não, isso aqui não dá nem pra subir Olha, não dá pra subir não Deixa pra lá Acho que não tem nada não, galera Oi Oi Você tá bom? Beleza Ele não tá tentando me atacar Ele é bonzinho É o zumbi bonzinho Aqui, olha É um caminho totalmente fechado Ali Ah, tá Eu acho que ali Eu tô dando a volta aqui Olha só Se eu vir por aqui agora Pera aí Esse caminho aqui Caraca, mano Que susto Ainda bem que ele bugou Caraca Eu levei meu primeiro golpe Beleza E uma hora ia acontecer isso mesmo, né Tá Isso é ruim, velho Isso é ruim Era esse zumbi que tava aqui, olha Eu dei a volta? Sim, eu dei a volta Tá vendo? Olha, que nem eu disse Era isso que eu imaginava, pessoal O caminho é pra cá mesmo, tá? Eu fiquei meio perdido, ó Mas É isso aí Beleza Ah, tá Nós estamos chegando no esgoto Eu não vou fechar essa alavanca não, mano Chegamos no esgoto? Eu acho que sim, né Aqui temos um suprimento Beleza Maravilha E tem um caminho pra cá também Ou não Ah não, tá Só tô dando uma volta Cara, isso aqui tudo é muito escuro E nós temos um glow stick E eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, galera Nós estamos aqui A entrada do esgoto A gente vai começar no próximo episódio Então correr pelos esgotos E ver o que que acontece Eu já tô pressentindo uma treta Estou sentindo uma treta Mas vai ser divertido Eu tô curtindo muito fazer essa série Espero que vocês também estejam É só deixar o seu like aí Pra dar aquele apoio, galera Porque aí eu sempre sei Que vocês estão curtindo o vídeo Beleza Então deixa o seu like aí Se você também puder favoritar Compartilhar esse vídeo com seus amigos É sempre muito bom Isso ajuda a divulgar o canal E eu fico eternamente agradecido Beleza Então Até a próxima, meus amigos Se você ainda não se inscreveu no meu canal Se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo Beleza Até a próxima Falou E fui, galera Um grande abraço Um grande abraço